Oi, Musa! Como vocês estão? Tô até de cabelo molhado pra gente, até no clima, porque a maquiagem que eu vou te ensinar hoje, ela é perfeita pra aquele dia que você foi na praia, chegou em casa, lavou o cabelo, tirou aquele cochilo, sabe? Que é pra ter cansacinho de praia. E aí você acordou e vai sair pra jantar. Então você quer fazer uma maquiagem prática, rápida, que não fique muito pesada, né, pro verão, mas que também não deixe você com mais a cara que eu tô agora, né, de desânimo, de palidez, porque você passou o protetor celular no rosto e no corpo você deu uma bronzeadinha. Então a gente também tem que igualar isso aqui. É perfeito também pra você que vai pra um beat club e tem uma festa na praia do dia e quer ir arrumada, mas não tanto. Ou pro dia de calor também, que você não quer passar muita maquiagem, mas também quer dar aquele glow-upzinho. Esse é um dos estilos de maquiagem que eu mais amo. A make-up, no make-up, mas com make-up. Porque a make-up, no make-up mesmo, a ideia é você parecer que você não usou nada. Aqui a gente não quer ficar com cara de nada também, não. Com todo maquiagem que eu faço, você já sabe, a gente começa limpando a pele com uma aguinha micelar. E já pensando no verão, eu vou usar esse hidratante aqui da Bisiu, que é bem levinho. Tem várias opções também que eu indico. Tem o HydroRush da Litrodina, também é maravilhoso. Essas texturas em gel, pra quem tem pele oleosa, são realmente as melhores texturas. Dá até aquele geladinho, sabe? Que quando você tá com calor, é maravilhoso. Ainda mais depois da praia, que seu corpo tá quente. Eu não sei você, mas eu amo o verão. É a minha estação, assim, favorita. Já botei meu colarzinho aqui, que eu comprei na praia. Porque eu amo também fazer essas cumprinhas na praia, gente. Eu não posso ir pra praia com dinheiro. Pera de estar preparadinha. E se você for usar essa maquiagem durante o dia, o produto que você vai usar agora é o seu protetor solar com cor favorita. Eu vou te indicar esse aqui da IGIN, que eu amo. O meu é a cor média. Mas eu vou fazer uma opção também pra quem vai sair à noite. Por isso que eu vou usar uma base. Essa make-up não make-up, parece até que ela é fácil, mas ela não é fácil. Precisa dos truquinhos. Eu vou dividir com você. A base que eu vou usar vai ser essa aqui, a Estudio Fix, a fórmula nova dela. Meu tal é o NC38. Como opção nacional, eu te indico essa aqui da Nina Make-up, que eu também amo, que é a base basic, que ela tem custo-benefício maravilhoso. Inclusive, tem um vídeo que eu testando ela, um Heels. Vou deixar o link aqui pra você assistir. Me siga lá no Instagram também, tem várias dicas maravilhosas. E aí, o truque pra você usar a sua base no verão e ter um acabamento bem levinho, além de escolher uma base com acabamento leve, essa aqui ela pode te entregar uma altíssima cobertura ou não, dependendo da quantidade que você passa. Então, é legal a base permitir criação de camadas. A gente vai pegar uma bruma e eu vou espirrar aqui no meu lúcio isso aqui, ó. Imagina isso aqui devorar pra cá. Já era bom demais. E eu uso essa umidade que tá no meu rosto pra poder espalhar a base e ela vir de maneira mais diluída mesmo, mais levinha. É bem importante que a cor também, obviamente, esteja perfeitamente no seu tom. Vocês estão vendo? Esse tom aqui, ele tá até um pouco mais claro do que deveria, não porque ele não tá na cor da minha pele, mas porque eu tô bronzeada. Eu gosto de aplicar na mão pra base não vir em excesso no meu rosto, tá? Assim, eu consigo controlar mais. O acabamento dela fica muito, muito leve, né? Ficando desse jeito. Acabou a base da minha mão, eu coloco um pouquinho mais de base aqui e volto com a bruma, tá? Eu não deixo meu rosto secar na hora que eu tô aplicando. Esse pincel aqui também é muito, muito prático. Todos os pincéis que eu uso aqui, que eu vou usar, estão no meu guia montando o seu kit de automake. Você consegue baixar aqui na descrição com tudo bonitinho a lista essencial dos produtos que você precisa ter. Olha como é que a cobertura fica linda e bem leve aplicando desse jeito com esses produtos que eu te indiquei. Tá um pouquinho mais claro do corpo, mas eu vou te ajudar a dar uma equilibrada nisso aí. Segura o seu coração aí que a dica já vem, porque agora eu vou aplicar o corretivo. Corretivo líquido, gente. É esse tipo de corretivo que vai trazer a naturalidade pra sua maquiagem e também na quantidade certa. Olha o que eu vou aplicar, só um pontinho aqui e um pontinho aqui. Não vou fazer triângulo, pelo amor de Deus, não faz triângulo, porque você não precisa de tanto corretivo. Ai, minha olheira é uma coisa de doido, assim, eu preciso de três filhos. Não, você precisa do tom certo que vai neutralizar a sua olheira. Se você achar o tom certo de corretivo, um pouquinho de corretivo já vai neutralizar, tá? E aí o tom certo de corretivo eu te ajudo a achar na minha consultoria de automakeagem. Mais informações também na descrição, que aí não dá pra ensinar pra todo mundo aqui de uma vez só, né? E eu uso um pincel fofinho pra espalhar. Esse pincel fofinho, ele também vai trazer a naturalidade pra esse acabamento de corretivo. Então dá a sensação que você não usou muita coisa. Deixa eu só fazer uma observação. Corretivo branco no verão não dá, gente, também, né? Que o tanto de gente que esse aqui branco, esse aqui vermelho e, sei lá, esse aqui preto, que pegou sol no verão, não tem condição. Eu acho assim, uau, não gosto de corretivo muito claro. Eu acho que tem que ficar, pra ficar natural, tem que ficar realmente no tom mais ou menos da sua pele. Você que acreditou que o corretivo que neutraliza a olheira é o corretivo mais claro, por favor, desacredite. É que não é verdade. Não vai neutralizar a sua olheira o corretivo mais claro, tá bom? E agora a gente vai começar a adicionar cor nesse rosto. E um truquinho que eu amo pro verão de blush é usar um blushzinho cremoso, vou usar o Glow Play. Vou deixar os links dos produtos todos que eu usei aqui na descrição, tá? Se você quiser. Vou pegar um pincelzinho fofinho, mas um pouquinho maior, olha, pra você poder comparar. O do corretivo é esse aqui e o do blush é esse aqui, realmente maiorzinho, do tamanho da minha bochecha. E eu vou aplicar esse blush na região mais frontal do rosto, não é aqui. É como se eu tivesse queimado mesmo o meu rosto, um blushzinho de sol. Se você se proteger ou não botou a cara no sol, é ótimo você fazer isso aqui, porque aí parece que você deu aquele que é mais de insaudável. Eu vou dando batidinhas, olha, eu não esfrego. Eu vou dando batidinhas depositando o produto em cima da base do corretivo. Esse blush tá até mais fraco do que eu gostaria, vou pegar um blush mais forte. Ganhei esse chique aqui de visela de presente, eu vou testar ele com vocês, ó, porque ele tem um pão vermelhinho que eu acho que vai ficar lindo pra praia. Vamos ver? Vou pegar aqui um pincel também, por sequência. Nossa, ele é bem pigmentado. Eu me dei uma exagerada, vamos ver. Eita! Olha como é que o blush cremoso é seguro, se você tem medo de usar, apliquei, parece que vai dar tudo errado, né? Vou tirar o excesso aqui nesse pedacinho de papel toalha imundo. Enfim, isso que você não viu, é essa coisa real, né? Porque a vida é assim, nem tudo é perfeito. E aí agora que eu tirei o excesso, eu vou espalhar aqui com o meu pincel, que isso vai esfumar. Glória do Senhor! Vai esfumar assim, ó, tá esfumando. E aí qualquer coisa você vem com o pincel da base dando uma cor rigidinha. Ó, resolvida. Tá vendo? Tá bem vermelhinho ao vivo na câmera, não sei se tá mostrando tanto que tá vermelhinho. Mas ao vivo tá bem marcadinho esse blush. Depois que você esfumar com o que sobrou no pincel, você vai fazer isso aqui, ó. Bem no meiozinho do nariz, pra dar aquele efeito realmente beijo de sol no rosto. Eu amo fazer isso aqui, eu faço até no inverno, porque eu sou meio revoltada com frio, entendeu? Esse é o meu protesto. Vou usar o pó transbúcido, mas em pouquíssima quantidade, porque como a gente usou pouca quantidade de base, pouca quantidade de corretivo, a gente não precisa usar 50kg de pó, tá? Então com o pincel fofinho, vou pegar aqui e vou dando batidinhas, mas na região da zona T mesmo, que é uma região que briga mais. Fica mais oleosa, né, no verão? Aqui no bigode. E só faltam mais dois produtos pra gente finalizar essa pele no make-up. Vou usar um blush cintilante. Esse aqui é tudo pra mim. A gente vai usar ele no olho também, você vai ver. Com o pincel fofinho, eu vou aplicando aqui em cima de onde a gente aplicou o blush cremoso. Eu não vou usar iluminador aqui, eu vou usar esse blush cintilante mesmo pra ficar mais natural, sabe? Não dá aquela ideia de super maquiagem, mas ainda assim dá o glow que a gente gosta. Um restinho que sobrou aqui em cima. Eu acho esse blush muito, muito lindo. Não tá a cara da praia essa maquiagem? Agora a gente vai ver com um contorno que vai ajudar a equilibrar essa cara um pouquinho mais clara que o corpo. E aí como usar o contorno de uma maneira natural, parecendo que não tem aquele risco aqui? Usando um pincelzão. Então, além disso aqui deixar a aplicação do contorno mais fácil e mais rápida, isso realmente traz mais notavidade. Mas eu vou aplicando de uma maneira mais geral mesmo aqui nas regiões, ao redor do meu rosto mesmo. E claro que o lugar de aplicar o contorno em cada rosto vai ir de acordo com o formato. Independente do seu formato, vai ser interessante você aplicar aqui e não aqui em cima, né? Se você tiver o rosto, por exemplo, triangular. Isso tudo você descobre na minha consultoria. Eu te oriento em relação a cada lugarzinho do seu rosto, como aplicar. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui pra dar uma afinadinha. E a gente já deu uma bronzeada aqui, bem de leve, mas ao mesmo tempo dá um efeito bem legal. Eu tô gostando dessa luz. Deixa eu descobrir se melhor esse aqui é essa. Eu acho que essa luz ficou melhor, hein? Pra ver a maquiagem, vou deixar assim. Tô tirando aqui a base da sobrancelha, dos lábios. Vou usar o gelzinho de sobrancelha da Benefit pra pentear os meus fios pra cima. Se você quer aprender e correçar uma sobrancelha, eu já te ensinei aqui no canal, tá? Você pode assistir esse vídeo aqui e pegar todos os truquinhos. Como a minha sobrancelha tá bem cheia, eu não vou nem corrigir ela, não. Porque aqui na praia eu fico com preguiça. Mesmo você precisar corrigir. Agora nos olhos, olha o que a gente vai fazer. Um olho muito prático e muito maravilhoso. Vou usar como base um lápis sombra. Esse aqui é o da Care. Eu amo esse tom, ele é muito coringa. Mas você pode usar um primer de sombras como base, tá? Se você não tiver um lápis. E aí eu vou espalhar aqui de maneira muito rápida. Olha, na minha pálpebra móvel, que é essa que pisca. Só apliquei nela. Com um pincelzinho de esfumar pequenininho, eu vou esfumando essas bordinhas, olha. Olha o que a gente espalha. Muito fácil. Essa sombra, ela tem uma sentilância que fica linda e muito natural. Rapidinho a gente tem um olho incrível. Você viu? Ai, do mesmo tempo eu vou pra praia, vou passar sombra no olho. Pessoal, se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Mas se você estiver indo pra uma festa, por exemplo, na praia de dia, às vezes é interessante a gente dar um extra. Olha que lindo que fica esse brilho. E pra trazer essa cara do verão, eu vou usar o blush. O blush que a gente aplicou na bochicha, caiu aqui, mas tá tudo bem. Ele não quebra. Com o pincel que a gente usou pra esfumar, e eu vou aplicar aqui em cima. Ele tem esse tom dourado do verão. Muito lindo. Olha a série. Muito prático e muito lindo. Fica uma sentilância. Agora eu vou finalizar com curvetes, pra os cílios ficarem bem curvadinhos. E bastante máscara de cílios à prova d'água. Se você quiser um efeito no make-up, é só você pular a parte do olho, você não faz essa sombra. E você aplica uma máscara de cílio marrom. Pronto. Olha o truque da boca agora. Agora hidratante labial. Vou usar esse com brilhinhos. E essa boca pálida não tem nada a ver com o verão, né? Mas calma. E esse é o pincel que a gente usou pra esfumar a sombra no olho. Com o mesmo blush. E eu vou pegar aqui e vou passar por cima. Eu amo esse truque. Fica lindo. E é um jeito fácil de você combinar a sombra com o blush e com o olho. Ah, Izzy, eu não gosto de boca cintilante. É só usar um batom mate. Ou um blush mate também aqui no lugar. Vou fazer um cabelo de praia aqui e eu já volto pra te mostrar o resultado final. Pronto. Voltei com o meu cabelo de praia. Agora sim a gente tem uma beleza serenística completa. Olha que lindo. Imagina você saindo assim no verão. Espero que você tenha amado essa maquiagem assim como é. Uma maquiagem muito prática, muito linda. E que realmente tem tudo a ver com o verão. Não só o verão no verão, mas o verão no inverno, né? Pra dar uma esquentadinha também. E esse cabelo de praia incrível. Eu fiz usando um truque sem babyliss. Sem babyliss pra você fazer na praia. Muito prático. Então se você não quiser perder, é só se inscrever no canal e continuar acompanhando com os próximos vídeos. Deixa seu like no vídeo também se você gostou. Beijo e até a próxima.